Eu queria que minha vida fosse assim Simples como essa melodia que você cantou pra mim Tomar um café da manhã num jardim Simples um raiar do dia deitados no capim Como uma casa na beira do mar Como uma flor que nasce e morre Uma comédia romântica Que no final tudo se acertará Como uma chuva que cai no fim do dia Como uma chuva que cai no fim do dia Mas nada é tão fácil assim Minha comédia é tão tragica Minha certeza voa com o vento Mas nada é tão leve assim Desfaço e faço do meu sonho bom Meu sangue quente escorre e se lava de dor Porque eu sofro por amor Porque eu sofro por amor Um, dois, três, quatro Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tchau, tchau